A alegria que eu tenho É a alegria de Cristo em mim A nova vida que eu tenho É a vida de Cristo em mim A alegria que eu tenho É a alegria de Cristo em mim A nova vida que eu tenho É a vida de Cristo em mim Espero e confio no Senhor Que com Suas promessas me abençoou Hoje tomo posse pela fé De tudo que na cruz ou me conquistou A alegria que eu tenho É a alegria de Cristo em mim A nova vida que eu tenho É a vida de Cristo em mim Espero e confio no Senhor Que com Suas promessas me abençoou Hoje tomo posse pela fé De tudo que na cruz ou me conquistou Aleluia Aleluia Você tomou posse das promessas de Deus Pra sua vida nessa noite Maiores são as promessas do Senhor Pra nós O que Ele tem pra nossa vida E nós vamos declarar cada uma delas No nome de Jesus Amém A minha salvação Jesus já me deu A minha salvação Cristo já me deu A minha paz Jesus já me deu A minha prosperidade Oh, Ele já me deu Oh, Ele já me deu A minha cura Jesus já me deu Cristo já me deu A minha vitória Jesus já me deu Já me deu A alegria A alegria que eu tenho Que eu tenho Oh, de Cristo Oh, a nova vida A nova vida que eu tenho É a vida de Cristo em mim Ah, você pode colocar a mão no seu coração E dançar no seu lugar pra Jesus um pouco nessa noite Dança pra Jesus Oh, o Senhor A alegria, alegria do Senhor É a minha força Pega suas mãos e siga comigo A alegria do Senhor É a minha força 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 Do seu Espírito diga A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha força Aleluia, Senhor! Aleluia!